O israelita Alexander Shatilov é o próximo ginasta aqui nesta final de barra. Ele é sobretudo um grande especialista no sol. É também um ginasta muito regular nos seus aparelhos e por isso mesmo vai aparecendo de uma forma também regular numa ou noutra final, noutro aparelho. Muito bem, altíssimo este Katscher com meia pirueta. O Galer 2. São poucos os ginastas que realizam este movimento. Difícil. Acelera para a saída dupla mortal emprachado com dupla pirueta. Pequeníssimo passo na chegada. Belo exercício de Alexander Shatilov. Final de barra de um nível elevado. Vejam bem a altura que este ginasta passa por cima da barra. Aqui o chamado Galer 2. E aqui é o pormenor das pegas. Era a pega cubital, agora a pega facial. E vejam a flexibilidade que tem o aparelho. E é exatamente o aproveitamento desta energia elástica da barra fixa que o ginasta pode potenciar a sua prestação. 14,975. Segundo lugar para o Alexander Shatilov. Não era um dos favoritos às medalhas. E é possível...